Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Antônio Ribeiro vem Cauli, de trás, enfatado, a Caiga mexendo, volta pra Cauli, na boca do gol, pela tocada, Jandrei pegou pela tocada, de volta, gol! 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 Muito bem! Cinco e meio, pra acabar, Rosa Paulo, a boca aí, em colocadora, Henrique Esquadre, abriu na ponta, Ferreirinha, Ferreirinha dominou, limpou, tenta a fita, quando jogado, outra fita, bateu, 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 a Luciana! Gol! É gol, é gol, que felicidade! Quadro e todo, clube bem amado, Jovem Pan! Vem, eu vou te dar, 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 Obrigado.